Olá pessoal, estamos de volta para mais um jogo no canal, e hoje nós vamos testar Control, um joguinho que já foi lançado há bastante tempo, uns 2, 3 anos atrás, e que estava de graça na Epic Store. E vira e mexe, está de graça, o pessoal fez de olho e está de graça, um jogo bastante aclamado de ficção, sci-fi, não tive tempo de jogar, hoje nós vamos dar uma olhadinha, a gente tem que jogar 30, 40 minutos para ver do que jogo se trata, e ver se compensa colocar nas coisas três vezes, né pessoal, eu acho que compensa, porque a galera fala muito bem do jogo, vamos dar uma olhadinha e jogar 30, 40 minutos e ver se realmente é bom, se é tão bom quanto as intranet aí fala da vida, né. E deixa eu configurar isso aqui, que eu não configurei ainda... Linguagem... Deixa eu ver se ele tem em português para nós, texto aqui tem só, brasileiro, e idioma vai ser em inglês mesmo, porque eu quero em inglês. E vamos dar uma olhada aqui na agenda, né, vamos botar a agenda aqui para colocar e vamos iniciar o jogo. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho aí, se inscreva no canal, deixe os comentários, sugestões e vamos lá. Eu jogo jogos novos, jogos antigos, jogos que vão ser lançados, temos 5 entrevistas, e vai ter sempre jogos de experiência. Esse aqui é o jogo mais negro, mas é um jogo muito bom que é. Muitas pessoas não jogaram, inclusive eu. Então vamos me dar uma olhada hoje, eles falam que é muito bom e parece que eu lançar o 2, né. Então vamos dar uma olhada aqui antes de lançar o 2. E é sempre bom voltar nos jogos antigos, porque tem muitos jogos que passam despercebidos, e que a galera nem vê. E eu claro, não faço muito tempo. É, ok. Eles arrumaram essa versão aqui, colocar o jogo, maximizar o gráfico, e colocar o dia no excesso. Eu não encontrei nada. Eu não encontrei nada. Eu não encontrei nada. Eu não encontrei nada. É como... Nós vivemos em uma sala. E tem um pôster na tela. Nós olhamos e achamos que isso é o mundo todo. A sala. E o pôster. O que é que é? O que é que é? O que é? Nós somos todos transfixtados, mas é tudo uma mentira, algo para nos distrairmos da verdade, eles estão lindo para nós, nós estamos lindo para nós mesmos, a sala não é o mundo, o mundo é muito maior e muito estranho O mundo é muito estranho, o mundo é muito estranho, mas às vezes, às vezes, algo caiu de trás da verdade, e os que veem isso acontecer, freak out, e tentam esquecer o que eles veem. Estou aqui, é o som mais horrível. Ok, vamos lá, vamos lá. Olá, alguém aqui? Legal, ok. Vamos ver o menuzinho, não sei que tem menu, tem menu, abastecimento, recursos, missões, colecionáveis, não peguei nada ainda, ok, vamos lá, vamos lá. Corazinha legal. Tem alguma coisa? Ela, ela, ó, movimenta, ela pula, ok, legal. Vem até rápido, hein? Ok, vamos passar aqui, então. Ah, arma! Porque não pode passar, não, ou doido? Tudo bem, quem se importa, né? Vamos ver o que tem aqui. Ah, tem que segurar. Lembrete de... O que é que é? Colecionáveis. Lembrete de... Cadê? Cadê? Ah, aqui é. FIA. Lembrete de ter que se proibir. Algum objeto não só para emitir as doenças do departamento. Incidente, essência, que vai necessário. Ah, pipets. Pipes, laptops, smartphones, watch, smartphones, 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 qualquer coisa. Lápis aí, repí, qualquer coisa, objeto não será a apresentação protótipo de um conceito, arquitetivo. Patinhas de borracha, copro, querendo, querendo, por quê? Quando bater a sua igreja com a mão na pendência, é trazido pelas entradas privadas, se você... Uma pessoa no log quebra-se tudo. Ok. Ok, ok. Estrago. Pode trazer patinha de borracha? Olha lá. Bom, eu não posso, né? Eu não tenho como tirar. Não tem ninguém aqui. Será que ela sai depois de novo? Deixa eu ver, né? Olha que legal. Ia ser legal, o ambiente lá fora. Ok. Ok, bora. Vamos levar o patinho de borracha. Está aberto. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Nada. Não tem que ter de nada. Ó. Close para conterminar aí. Breach is detected. Ok. Contaminação. Algumanto está contaminado no ambiente. Nada. Nada, nada, nada. Ok, ok. Não, não, não. Bora, bora. Vamos ver esse caso. O controle é rápido, hein? Estou vendo. O gráfico bem, bem. Isso é bem legal. O gráfico assim, bem leve. Eu acho que é só o CGzinho que ele meio que... Que ele meio que dá um scutoring. De vez em quando. Pesquisa, deixa eu ver. Desciso de tratamento. O que é que é isso? Pessoal, organização, ativamento, incertidência central, amortifado, custo de... Ah, é só uma lista de itens. Ok. É isso aí, isso, né? O que é isso aqui? É igual aquele negócio do Harry Potter, que fala que os cunhos vêm. Harry Potter não. O que é que é o seu, doutor? Ok, nada. Doutor. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, né? Head of Research, doutor Casper Darling. Ok. Doutorzinho. Tem que ver o que é? Ah! Tem aqui, é? Game of Secret Agents. Detalzinho, nada. Olha o quadro aqui do doido. E aí, senhor? Tudo bem? Tem aqui, Zakaria Trench. Director. Para cá, nós vamos dar um rádio para ele primeiro, para ir fazendo uma coisa. Ah, é banheiro, banheirinho, ok. Vamos ao banheiro primeiro, né? Porque eu tenho que para evitar. Vai ser canseiro. Nada para pegar ele no chão, gente? Porra. Ok, nada. Cadê o... Cadê o... Não cai espelho, não? Tá, vamos abrir aí, não. Federal Bureau of Control. Ah, cadê o que é? Todos esses anos, eu estava procurando por eles, e eles estavam escondendo em plena sight. Ela estava procurando por eles, e eles não conseguiam encontrar. Quer que ela agacha? Agacha, né? Agacha. Agacha, não? Não tem o porto, não? Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não agacha, não. Ok, não bota a entrada. Aqui também, ó. Porta, porta. Saia em que eles trabalham. É uma área do escritório, né? Eu acho. O que é que é isso? Comida? Pistachos? Caramba. Oh, agora é feito. Que belo. É um típico escritório aí dos 1980, se eu não me engano. Só que esse aqui é um 1960, né? É, 1970 ali, ó. Previsões, isso aí, tudo. Olha a segurança. Um tubarão em seu, apesar de... Redacted. Permissão para protocolo básico, atrasado para matar. Caramba. A gente tem que atirar para matar. O que é isso? É um quadrinho? A do LOS? Legal. Não tem nada. Não tem nada. Mas é esse tubarão, então, né? Tem uns tubarão aqui, algum lugar. Reflex, pelo nome do vídeo. Ok, o ambiente é legal mesmo. Um pouquinho, meio sonoro, meio estranho. Lembreche de relatório. Olá, como você já deve saber, os relatórios da R4 devem ser entregues até o ano que vem. Ainda estamos aguardando hoje inúmeras pessoas. Se precisar de uma prorrogação, por favor, peça a formular R4. A gente tem que atender o seu sobra, a senhora, 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 a senhora. Ah, não. Ok. Burocracia. Não quero burocracia. Deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos tirar a senhora da luta, hein? Que aí? A senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora. Hey, excuse me. A senhora, a senhora. A senhora, tudo bem? There you are. You are here about the job. A senhora, a senhora. A senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora. You need to go do the interview. Go that way, todo eleva. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. Eu sou o Ahti, o janitor, por favor. Você trabalha para mim. Você pode dizer que eu senti. Se eles não contratam você, você é irrelevante. Você trabalha para o Axe. Vá-los atrás da sala. Eu fiz o suficiente night shift-loner jobs para saber que nós ficamos estranhos. Ahti, o janitor, é um cara amizante em meu livro. Mas alguém com um cara sem face. Pensar nisso. Sem face. Mas, por isso, eu sei o que você está pensando. Se há um Axe-murder por aí, é ele. É estranho mesmo, hein? O elevador, onde é o elevador? O elevador é aqui, né? Aqui é o armáriozinho do cara. Ok, doido, eu vou embora, tá? Fica aí limpando. Não me parece muito saudável, não. Oh, agora sim. O limpinho. Oh. Gente, eu já estava aqui, velho. Elevador? Ok. Pô, já tinha passado por aqui. O céu e o pôster. Eu estava 11 anos old the first time I saw behind the pôster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Oh, é meio de mistério mesmo. É meio Twilight Zone, se eu não me engano. Olha só. Bem feito, hein? Como se fosse um filme. Ele tem uma vibe, assim, eu acho que ele realmente pensa bem, hein? Pelo menos o lado científico, né? Ok, né? Vou pegar toda a tela cinética, né? Caramba. Oh, olha só. A apresentação boa, hein? Ah, ela está querendo achar o irmão dela. Caramba. Os quadros são legais, tem boboço, hein, gente? Só comida que não é lá muito frutica, hein? Futei de chips, não tem bread, não. É só... Saquinhos separados. Cadê o povo daqui? Fala bem. Experience level 1. Então, não tem bread. Ok, onde está o... Onde é que está o machado, cara? Falou? Vamos achar o machado. Então, não tem... Está aí, velho? Está aí, velho. Está aí, velho. Está aí, velho. E aí, está lá. O que é? Bridge. Head of the search. Override. Algum coisa aconteceu aqui para a galera ficar fora. Lembre-te de... Produzido mental. Quando compõem qualquer notificação de morte relacionada ao INN, de Willow, favor, Seguir assim, servindo ao seu país, falar as respessões a ousar, ensinar o cara a falar para a família, lamentão, os orgulhos, os orgulhosos, será lembrado, a evitar, alasca, tesouros, sangue, sangrar, perda, desculpa, perdão. Caramba. O cara tem até uma lista de para explicar para a família como é que as pessoas morreram. O que é isso? O que está pensando aqui agora? Economy. Por mais reais do mundo, we tell ourselves it's okay to be old, não? The retirement issues, não? Até as revistas estranhas. Fala. Desliguei. É destacado, é porque não é. Ok, então o negócio é achar machado. Olha o fato do cara, tem que ficar em outro lugar, caramba. Não tem nada. Não tem nada. Negócio de mensagem, né? Onde eles mandam as mensagens, ele não conhece e-mail, não. Não perturbe. Eu não devo ser interrompido. Cancela todos os meus compromissos de hoje, está sendo... Não posso cumprir barba em nenhum deles. Trench. Ah, o cara, o chefão aqui, está meio... Ih. Investigo o barulho no escritório do diretor. Tá louco, meu. Tem que armar a arma primeiro. Como assim? Ok, ok, vai lá. Não tem arma. Não consegui pegar... Ixi. Ainda caí. Aqui não entra. Ok, então, onde eu estou, né? Não tem nada. Não achei o machado, então deixa pra lá. Não tem nada. Caramba. Caramba, oh, oh. Ah, não tinha que pegar a arma. Caramba, caramba, caramba. Você me pediu a arma? A arma de murder? Realmente? Cadê? Cadê a arma? Cadê a arma? Alguém matou o cara. Mas não está muito escritório do cara. Vamos lá. Pegue a arma. E aí vai o poste. Objetos de poder podem causar ou ser resultado de AWE's Altered World Events. Intrusões sobre a percebida realidade. Agora, a arma de serviço é, claro, um exemplo primal de um OOP, um muito poderoso. Ingrained em a DNA do bureau, um componente clínico do nosso Prime Candidate Program. Vá de essa rússia rússia e você... você é. do nosso e aí A arma de rua não sei se ela passa e quer. E aí quem não é? Olha! Olha este lugar. Onde sou eu? Eu vejo que isso fosse um teste mental final do conférito da arma. Ter a decisão para completar o arquiteto do plano astral. Então... O quê? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chiclete pavarói. Estou lendo das anteriores. São todos os constrências que tu acha que mesmo nas suas bênçãos. Cada prisão que você ocupa. Ok, vamos lá. Sabe, 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 sabe. Vixe, 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 vixe. Ai, ai. Esse vai ser o problema. Ah, eu tenho poder. Eu tenho poder isso. Olha só, ganado. Forte, hein. Caliado. Acabou. Ah, que muda. Ok. 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 Posso mirar e posso atirar. Ok. Ok. Aqui eu posso pegar mais. Serviço que rende a munição automaticamente. Ah! A arma de serviço é rende a munição automaticamente. Ok. Por ser, bala infinita? Gostei. Usar o conceito de tecnologia ou de não realidade. Não quero se eles fossem mágicos. O que é melhor. Carrega! Se você apertar um pouco, ele solta. Devagarzinho. Ele dá tiro com o passado. Se você apertar rapidão, ela atira rapidão. Se você apertar, eu vou pegar o novo. Oh, legal. Legal, legal. Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Carrega! Carrega. Carrega! 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 E até quando chama eu não consigo pegar eu acho que é para recuperar meu sangue. Qual é a tiraínea de saúde? O que é isso? 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 Sim, ela está viva. Sim, ela está viva. Você sabe o que? Eu estou feliz. Feliz de estar aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Data, vem! Agora eu posso. Agora eu posso fazer coisa. Data, está muito bagunçado. Olha, ele estraga tudo! Caramba, eu achei que era só uma fotinha de cenário, mas não! O doido, está destruindo o escritório do cara? O cara está desmaiado ali, está aproveitando o cara? Nossa! O que aconteceu? Caramba! O que aconteceu? Ok, ele está tudo parecendo o escritório. Obrigado! Obrigado! O que foi? O que foi? Nossa! Sai, sai, sai! Ok! É meio que ele muda a percepção de realidade dela. Cadê o povo? Ah, se o povo... Realmente some! Vaporiza! Ok, agora que eu estou aqui sozinho? Alguma coisa que eu ia achar? Não tem! Ok! 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 Eu posso... Eu posso mexer com o cenário, mas mesmo assim eu não posso ficar nada. Isso quer dizer que eu não sinto ficar de bobeira aqui. Ok! Vambora! 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 Aqui... Ok! Aqui é uma coisa! Só que eu não consigo entrar lá fora que eu estou meio doido ainda. Não, sai do que faz! Não, sai do que faz! Não, sai do que faz! O diretor! A hotline... Diz o homem morto. Ok! Ok! Ok mesmo! Fala, fala! É claro, não perde... Não perde por dentro, né? Tem um tiro, e eu não perde por dentro... Não perde por dentro... Ah! Deveu um tiro! Não perde! Volta! 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 Não vou ficar no outro da peça, né? Tem um cara, cadê? Cadê? Tem leitura de material. O que que é isso? Nível de autorização, você não possui... Ah, eu tenho que ganhar leite, isso aqui tem que poder entender. Tem que poder entender. Colete o leite de saúde para restaurar a sua sala, ok. E eu tenho que recuperar a inflamação do chão também, para eu não poder cifrar o que que está acontecendo. Não... Não, isso é tudo bem! Não, não, é tudo bem. Que coisa! Que coisa que precisa vir. Não, eu vejo que já vem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Ok. Legal, o protocolo segurou. Ah, mudou. O quadro mudou. Agora é eu. Estou no quadro. Era o diretor. Agora eu que sou o diretor, né? Cadê o banheiro? Funciona o banheiro, será? Passando, passando. O frigorador, tá. Ok, legal. Central executiva. Será que eu posso entrar? Agora eu posso entrar, ó. Ah não, eu já estava aqui. Já estava aqui. Só aí, só aí, só aí, só aí. Cadê a galera? Nossa, tem mais um ali. Nossa, o porto está tudo meio que pendurado. Eu acho que eles estão bem. Eu acho que eles estão bem. Ah, central executiva, é aqui mesmo que eu tenho que vir. Próximo, vai para... Ok. Vamos dar uma olhada aqui então, já que eu tenho que ir para cá, né? O que é o teto? O que é o teto? Ah, ó. Aqui a sala segura, ó. Eu vou pegar os poderes de poder. A colecionáveis, IMAs chegando mais ou menos na aeronave, bem como a incêndio antes dele. Essa é a colega antes disso. Minha equipe já está cansada de falsos positivos. Um jeito melhor de separar IMAs falso é os dois heróis. Ah é, o que acontece, eles não sabem quais são os heróis, quais são as armas poderosas e quais não são. O que que é isso? Posição? Ah, é modus, eu acho... coisa a mais, é? Eu melhoro a arco? Ah, foi confiável quando dispara IMAs que são mortais a curta e logo alcança. Ok. Tem que ver, ó. É isso aqui, ó. Equipar, custo de munição por tiro, menos 5. Ahn, para estilhar o seu giro. Ok. Equipar. Ok, legal. Ou seja, eu posso melhorar a minha arma o máximo possível. Tem que melhorar a minha arma, ok. Aqui eu fecho a porta. Só o tamanho da porta. Aqui é a porta, hein. Ok, estamos seguros. Aqui é o que eu vou deixar aberto, só em casa tem a minha guia aqui correndo. E vamos, deixa eu ver se eu acho mais que eu estou indo. Aqui é o que eu estou indo. Reserva de jantar, nove horas, sua esposa chega, ok, era isso. Deixa pra lá, deixa pra lá, nós não queremos atar. Você quer? Ah, mesa, está caindo. A mesa não é muito saudável não, pode passar perto também do carro? Antes de ir embora, vamos pegar tudo que dá pra pegar, né? Eu vim daqui, ah, tem coisa aqui, ok. Ah, não, eu fiz a vida. Ok, então vamos, vamos embora. Espiritou, ok. Eu vim de lá, então vamos embora, vamos embora, vamos embora, né? Já era um desculpa. Podia descer a escada agora, mas não podia, mas eu não quero descer agora agora. Vamos para a central. Caramba, eu estou descer aqui. Ah lá, ah, é por ali ó, nas interrogações. Eu estou todas nas interrogações. E aí, vem, começa o seguinte ponto, tá? Eu vim aqui para... ah, ok. Ah, é verdade. O ruído é que eu estou tentando infiltrar. Ah, e deixa um pouco doido, ok. Como se fosse uma frequência que deixa aqui, a galera é louca. Ah, é verdade. Nossa, a gente, então, realmente... O que é que tem aqui? Nada. O que é que tem aqui? É muito bom. Uma pirâmide, olha o tamanho de pirâmide. Ah, pirâmide é que é um negócio que você está fazendo isso. Será que eu desco lá? Desco, não. Desco, ok. 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 Nossa! Tem que tomar cuidado aí. Tem que tomar cuidado para não morrer. Eu vou usar porrada, porque eu não usei a porrada. Eu acho que dá para usar a porrada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que eu ainda tenho arma? Tenho arma ainda. Ok. A hissing sound that tried to invade me earlier. A hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Them babel is contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Tens humanas, não. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica esperto com esse povo aqui. Ok, vamos ficar esperto com essa galera aqui. Ok ok, fica até aqui. Ok, que se cobrou um cámtio? Ok, não aceitava. Opa, não aceitá. O que é que vai? Eu estou lendo, não? Eu estou lendo! O que eu ganhei? O que eu ganhei? Um nível de autorização maior. Você não possui nível de autorização. Caramba, eu não posso ainda. Sai, 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 sai. Ok. Olha o diretor, ele tá na mente dela. A gente vai pegar a gente. A gente vai pegar a gente. O que é isso? A gente vai pegar a gente. Ok, vamos lá, vamos lá. A gente vai pegar. Ah, tá legal. A gente vai pegar tudo normal. Como se eu... A gente vai pegar tudo normal. Você fez isso. Nós fizemos. Sim, conseguimos. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Sim, eu posso ouvir. Você está conosco? Com o tribunal? Você ainda está na mesma? Sim, eu estou na mesma. Com o tribunal? Deixa eu achar o tribunal primeiro. Ó, tem um negócio ali, ó. Aquilo ali eu quero, ó. Abre, abre. Senhor, tudo bem aí? Parece tanto saudável, hein? Vamos achar o tribunal aqui? Ah, ok. Ali, ó. Aqui é a saída, ó. Onde eu entrei, ó. Ok, vamos falar com a menina ali primeiro? Porque eu queria ver se eu achasse alguma coisa. Mas vamos falar com a menina ali primeiro. Pare com a voz no teu fonte, ok. Eu posso dizer que eu estou feliz de conversar com alguém. Meu Deus é mutuoso. Eu sou a Pope, Emily Pope. Dr. Doreing's assistant. Meu turno. Should eu lie? Jesse Faden. Eu estou apenas visitando. Eu acho que eu lio. Oh, shit. Você é o novo diretor? Nossa! Hold on. We're coming out. Depois do quarto mudou. Ele é a nova diretora. Director. Faden. Call me Jesse. Ok. Jesse. I'm Emily. But somehow, this hostile force. This... Hiss? That works? Somehow, the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone. Not protected by an HRA. And... Extraordinarily... You. Oh. You are the director. And that makes you special by definition. Trench is no longer the director. Obviously. I'm sorry. I'm talking too much. This... This whole situation is just... A lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And a gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also... And this can sound crazy. He keeps appearing to me. Saying things. It's hard to make out. But he told me to cleanse the control point. Push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown. Before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... I can't even... Look, Jessie. I have a million questions. And... You probably have a million more. Like... Do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. Who cares? If you can cleanse a control point... Then you can maybe cure those infected or... Possessed by the hiss. Because if that's possible... Our options are... Very different. Emily Pope. I don't know her. But I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. I know. I've heard anything. I know. I've heard nothing about it. I'm nervous. Come on. Come on. Come on. Vem! Olá! Ah, não salvou não? Não funcionou? O risco está burrando muito profundamente. O deslizando, os deslizando. Não funcionou não, hein? Jesse, por aqui. Precisamos fazer um plano, Jesse. Não funcionou. Não funcionou. E aí, vou fazer o que então? Não funciona. Caramba. E aí? 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 Fui, 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 fui. Recomendo, recomendo. Só o cliente é barato. Fui.